Todo mundo esperando, porque vamos receber e mostrar o que há de melhor no Pará. Quem quer tomar um tacacá nessa noite? Então energia positiva, porque a nossa rainha tá chegando! A nossa rainha tá chegando! Então vem comigo, vem comigo, porque é um presente da Prefeitura de São Joaquim do Monte. Por nossa terra, nossa gente, Prefeito Nuguinha, Vice-Guto Coelho. 5, 4, 3, 2, 1, com vocês, Joelma! 5, 4, 3, 2, 1, com vocês, Joelma! 5, 4, 3, 1, com vocês, Joelma! 5, 4, 3, 1, com vocês, Joelma! Alô, São Joaquim do Monte! E o seu? Calypso! Eu vou tomar um sacanagem, dançar, curtir, ficar de bom Mas quando chego no pará, me sinto bem no teu povo Chegou o meu de pé, voltando pro Pará Direto ao meu de pé, saiu naquela época de nada Dizada em vontade, não amava a minha saudade Eu vou na estação das drogas, vou me levar no estádio Vamos sair da noite, faz amigos, eu vou me jogar Eu vou, logo mandando as cartas No forte do prazer e depois do forte Se for, eu vou tomar Eu vou tomar, vou tomar o cheiro de barão Eu vou tomar, vou tomar o cheiro de barão Eu vou tomar, vou tomar o cheiro de barão Chegou o cheiro de barão Eu vou tomar, vou tomar, vou tomar E tenho saudade Eu vou, na estação das cartas Vou sair da noite com os amigos, eu vou me chocar Eu vou, logo mandando as cartas No forte do prazer e depois do forte Se for, eu vou tomar Eu vou, logo mandando as cartas Eu vou, logo mandando as cartas Eu vou, logo mandando as cartas Caralho, me sinto bem, o tempo é bom Você que quer me amar, você nem minha, eu sou Nada que eu desculpar, voltado do meu coração Você que quer me amar, você nem minha, eu sou Nada que eu desculpar, voltado do meu coração Que fui pra você, eu te amo Não, 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 não quero Não, 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 eu não te quero Não, 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 não quero Não, 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 eu não te quero Não, 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 não quero Não, 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 eu não te quero Não, 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 não quero É muito feliz, meu sonhar Você me encantou Daí nas ruas, nas ruas Sei que fui pra você Chega de verão Não, não Não, não Não, não quero Não, não Não, não Eu não te quero mais no meu coração Não, não Não, não Não quero Não, não Não, não Eu não te quero mais no meu coração A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje me diz Quando eu chegar a ser Na qual estrela Passa a te chamar O que é som que você está Hoje talvez Deu som e saquei o som Mais uma noite Cai o que fazer Quando faz lindão Você Deu jovem Pra que me deste intenção Se não podia Mais ficar Aqui comigo Se procurei Que eu não tenho Quem sabe gritar Eu também Penso em você Penso em você Precisa no meu Façam Façam Se não Não me engano Se sombra no meu Estou te Tentando Eu amo Você Penso em você Penso em você Se precisas me encontrar Eu estou Tentando Façam Façam Se não Não me engano Se sombra no meu Estou te Tentando Te Tentando Se não Se não Olhe Se não Se não Não Fique Tentando Se não Eu E Quero A ser feliz da terra A cor, a cor O cheiro de jujim Uma, uma, uma fantasia Sinto o cheiro, o sabor de mel Sinto o fim Sinto a cura, a onda de estação Sinto o cheiro, o sabor de mel Sinto a cura, a onda de estação Meu amor, primeiro Meu primeiro amor O teu cheiro estou me ouvindo Meu primeiro amor Meu primeiro amor O teu cheiro estou me ouvindo Meu primeiro amor Meu primeiro amor O teu cheiro estou me ouvindo O teu cheiro estou me ouvindo Que linda princesa Deixa eu agradecer aqui o nosso prefeito Duguinha Lins Obrigada pelo convite, estou amando Tua festa é linda Teu povo é maravilhoso Quem veio de longe aí, gente? Levanta a mão Uau A ouvir Segundo Coelho Governo do Estado Fundar Pimpetu Ao deputado Joãozinho Tenório E André Ferreira Obrigada Gente, é muita gente Para fazer uma festa dessa, viu? E a produções Galera do nosso fã clube Que está aqui, ó Todo lindo Obrigada, meus amores Galera de Recife Que está aqui também Galera do Camarote Um grande beijo Ó, gente Quem é que gosta de dançar aí? Levanta a mão para mim É? Daqui a pouquinho Eu quero essa galera Para dançar com os nossos Dançarinos e dançarinas Aqui, tá bom? Eu quero aquela galera Que ama dançar Que ama Que gosta de dançar Que dá show A galera de Caruaru ali Ó, a capital do forró Que lindo, gente Vocês arrasaram aí, hein? Beijo, meus amores Quem é que está apaixonado aí, gente? Levanta a mão para mim Mas credo Só isso Não, gente Não aceito Eu não aceito Quem está apaixonado aí? Não, gente Que isso Ó Primeira coisa Ame-se a si mesmo Não é porque você não tem ninguém Que você não está apaixonado, meu bem Primeiro Primeiro você tem que se amar Para depois amar o próximo Viu? Adeus Em cima de todas as coisas Aí vem você Porque se você não se ama Galera Que isso, gente Eu estou apaixonada Todo dia por mim mesma A gente tem que estar feliz Tendo alguém Eu não tendo A felicidade está dentro da gente Quem dá é Deus Está Vendo alto Quem está apaixonado? Segura o coração Beijo, princesa Beijo, princesa Mas estou te esperando Estou te esperando Dói meu coração Só em pensar Olha, Dudu Que todo mundo Pode morrer Não faz sentido Não faz sentido Tanto os caras E eu aqui Vou encontrar Outro amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Tanto os caras E se divertindo E eu aqui Te esperando Um contra o outro Amor Que faça sentido 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 É uma saudade Te imagino Dizendo Sobre o meu Eu me lembro Sempre dentro dos meus pensamentos Eu vivo Das lembranças Amor Amor E o meu coração Meu sonho Meu sonho Te amador Esplandando a solidão Eu vivo do céu Eu vivo do céu E o meu coração Eu vivo do céu E o meu coração Eu vivo do céu Volta pra ocupar o amanhecer O verso continua o dia esperando Estou a ponto de enlouquecer Mas eu já estou rezando Você não me quis escolher Pra me entregar de cor e amar Por você estou sempre aqui A te esperar em nossa casa Onde você está? Sei que vai lembrar Estou esperando E de quando voltar Amor igual meu Onde você está? Sei que vai lembrar Estou esperando E de quando voltar Amor igual meu Onde você está? Sei que vai lembrar Estou esperando E de quando voltar Amor igual meu Onde você está? Amor igual meu O amor que sentou por você É o maior e mais lindo que eu disse E não há nada pra contar É o maior e mais lindo que eu disse É o maior e mais lindo que eu disse É o maior e mais lindo que eu disse O maior e mais lindo que eu disse É o maior e mais lindo que eu disse É o maior e mais lindo que eu disse É o maior e mais lindo que eu disse E não há nada pra contar É o maior e mais lindo que eu disse É o maior e mais lindo que eu disse É o maior e mais lindo que eu disse É o maior e mais lindo que eu disse É o maior e mais lindo que eu disse E eu disse Se inscreva no canal. 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 E aí Volta logo pra ser encantado. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus E a galera do camarote aí! E tu virias uma manhã Coisa linda, eu te anuncio Levanta a mãozinha em cima pra gente ver energia Tu vens Alô do prefeito, vem aí, vem, vem Eu já escuto os teus sinais São Joaquim! Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Lá, curte a minha guitarra! Do Brasil para o mundo! E aí? Música do Nordeste, vai! E aí? Não se admire se um dia beija a flor invadir Adorei os olhos Quero um beijo e partir, o quê? Faz tempo que não te vejo Aqui, se é bérico, é Que um dia... Alô bérico, meu amigo! Quando eu ia viajar Você caía no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha cena Mas o que eu posso fazer? Ah! Se um dia eu ser Escreve amanhã Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Calma, gente Faz tempo que não te vejo Te mando um monte de beijo Bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Vem! 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 Opa! Cadê o camarote aí? Vem! 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 Vamos brincar na paz Na paz Vamos bailar E no calor penetrar Lama te iluminar A canção nos levar Pro caminho Arrasou, manhã Que o sol nos levar Pelas águas do mar Nessas ondas dourar Naldo Torres Dão um calor pra sentir Lama te colorir Tua força sair Da certeza de ser De poder dividir Linda Lama, lame No momento de amar E aí? Venha pra dançar Deixa sem parar Laçada de palmas A Júnior Salles e Bia Veloso Venha pra dançar Deixa sem parar E deixa o corpo na barra Deixa a hora passar Vem! Bate na palma da mão! Palma da mão! Vem! 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 Coisa linda! Bia Veloso E Júnior Salles Sala de palma, gente São maravilhosos Chegando aí Tiago Alves e Mikau Vem! 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 Diga pra mim, manhã, vai Vem! Preta, fala pra mim Fala pra mim, vai Fala o que você sente Fala o que você sente por mim, vai Diga o que será Isso! Quando o seu corpo no meu Ei! Será que vou Será que vou Uma salva de palmas A Tiago Alves e Mikau, gente Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Oh, preta, preta Preta, fala pra mim Fala pra mim, vai Fala o que você sente por mim Diga Quando o seu corpo no meu se encontrar Bateu legal Bateu forte, capoeira Pintor virou, barreu minha cabeça Bateu legal Bateu forte, capoeira Pintor virou, barreu minha cabeça Vamos trabalhar Compreta Swinga, Mikau Swinga, meu galego Oh, Lourinho Ah, é diferenciado Boa salva de palmas A Tiago Alves e Mikau, gente Lidos, maravilhosos Oi Quem que tá apaixonado Dá um grito aí Essa música fala de saudade De muito amor, vai E tá com saudade Do beijo gostoso, vai Amanhã Namora à distância Se tu me ama Prova, vai Que me ama Diga aí, diga aí Arruma a mala e vem Segura a batera Quero ver a galera Vocês, vocês, vai É Guanabara e vem Palma na mão É Guanabara e vem E aí Vem se juntar Diga aí É Guanabara e vem É Guanabara É Guanabara e vem Vem manhã Cuida de mim Vem minha banda, vai É Guanabara e vem É Guanabara e vem Vem se juntar Com o seu nele Linda, linda É Guanabara e vem É Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também É Guanabara e vem Que maravilha Que maravilha Palavra de amor Palavra de saudade Linda Coisa boa Uma salva de famas Essa banda maravilhosa Gente Que maravilha Que maravilha Muito obrigado São Joaquim do Monte Que receptividade maravilhosa Calorosa de todos vocês É uma felicidade muito grande A gente tá aqui Nessa cidade linda Aqui em Pernambuco Minha terra Que eu amo Meu estado Que eu amo Tem muita gente de longe Hoje aqui Tem alguém de Recife aqui Ei da minha terra Já tem um conterrâneo meu Aqui Ibérico Salve Ibéricão Meu irmão Meu vizinho Meu ex-vizinho Maravilha Ibéricão Bom te ver irmão Manda um abraço muito grande Aqui ao meu prefeito Duguinha Lins Duguinha Que festa linda irmão Parabéns a você A todos que estão junto aqui Pra fazer esse evento acontecer Não é fácil Fazer um evento deste tamanho Tem que precisar de muita gente Muitos colaboradores E eu tenho certeza que aqui A terra do nosso querido Naldinho Torres Aqui nosso tecladista Salve a galera aí Um abraço grande Obrigado pelo carinho hein A gente vai lá Tô sabendo que tem um rio bacana lá Pra gente comer um peixe A gente vai aqui no comando do Naldinho Vai todo mundo Que maravilha Que bom Bom gente Eu tenho certeza que esse show tava sendo muito esperado Por todos vocês É um encontro maravilhoso A gente tá aqui Agora o seguinte Quem é que vai em novembro Dia 28 29 E 30 Por navio aí Cara Que projeto Magnífico né São três dias No alto mar Cada dia Eu tô sabendo aqui Meu diretor musical me falou Que parece que vão ser Um DVD cada dia Um repertório maravilhoso Incrível Tem muitas novidades Pra vocês Não perde não Organiza a galera Dá tempo É novembro E a gente vai se encontrar lá no alto mar Com esse projeto incrível Esse projeto maravilhoso Do tamanho Da nossa querida Joelma É maravilha Maravilha Então vamos continuar Porque aqui o sucesso não para nunca Tem muito mais sucessos pra você Pra cima Vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho, pois não saberei viver De joelhos, fico aos teus pés Mas não vá A morte preso Eu te imploro, não me deixo sol Eu vendo no mar Sou eu, sou eu, sou eu Fica comigo Fica comigo Ouça o que eu digo Eu te perdoe vou morrer de paixão Desfaz as bolas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso por mim Fica comigo Ouça o que eu digo Eu te perdoe vou morrer de paixão Desfaz as bolas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso por mim Vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Eu vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelhos, fico aos teus pés Mas não vá A morte preso Eu te imploro, não me deixo sol Vivendo no mar Só eu vou Fica comigo Ouça o que eu digo Vou te perder vou morrer de paixão Desfaz as bolas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso por mim Fica comigo Ouça o que eu digo Eu te perdoe vou morrer de paixão Desfaz as bolas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso por mim Fica comigo Ouça o que eu digo Eu te perdoe vou morrer de paixão Desfaz as bolas Desfaz as bolas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso por mim Eu te perdoe vou morrer de paixão 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 Inevitando a minha decisão Eu te perdoe vou morrer de paixão Eu te perdoe vou morrer de paixão Eu te perdoe vou morrer Eu te perdoe vou morrer de paixão 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 Eu te perdoe vou morrer Eu te perdoe vou morrer de paixão Segura o coração Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Desprezou meu coração Meu coração Veja só que pouco eu fui Em querer te conquistar Mas se não Assim não O amor só é Quando todos os corações Têm no seu coração Não sou coração Só coração Amor O amor só é Quando todos os corações Têm na sua coração Não sou coração Só coração Para você eu fiz canção Entreguei o meu amor Pois você nunca quis saber Desprez o meu coração Veja só que ponto eu fui De querer te conquistar Ah, se não Ah, se não O meu coração temor Quando todas as coisas Fim no seu coração O seu coração O seu coração O amor O amor O amor O amor O amor O dois corações Fim no seu coração O 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 seu coração Fim no seu coração Um só coração O seu coração Beijo, meu amor, obrigada Beijo, meu amor, obrigada Se ao teu lado estou Segura em tuas Pusentada Eu também Tu és santo, oh Senhor Tu és digno de louvor Tu em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre Reinarás Aleluia Menina Jesus Cristo Tu és a minha luz A minha salvação E a ti Me renderei Se ao teu lado estou Se ao teu lado estou Segura em tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, oh Senhor Tu és digno de louvor Comigo 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 Eu nada temerei Em frente Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre Reinarás Aleluia Eventual É Tro которую Aceved international Do céu pra nos buscar No Hoş 15 Quê Foi Sa Nu Tu Quê Quê V dürfen Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Senhor Jesus Vem, 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 Jesus Amém, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Amém, Senhor Jesus Amém, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Amém, Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Para toda hora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Para toda hora, vem Senhor Jesus E Jesus disse assim gente, depois que eu me for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e levarei vocês comigo Para que onde eu esteja, vocês estejam também Isso quer dizer gente, que o nosso lugar não é aqui E tem mais Ele disse que lá Não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter depressão Vai ser amor, alegria e paz E sabe quanto isso custa gente? Nem um centavo, é de graça Todo ser humano na face da terra pode ter Sabe como? Ligação direta, você e ele, ele e você, ninguém se mete Então não deixa ninguém enganar vocês Não custa nem um centavo Jesus não precisa de dinheiro E viva Jesus Cristo E vão dançar Quem vai dançar comigo? Quem vai dançar comigo? Eu quero aquela galera que ama dançar Gente Que ama dançar Eu preciso de três meninas Eu preciso de três meninas feras Para subir e dançar com os nossos dançarinos Agora eu preciso de vocês gente Porque vocês que vão me apontar Essa aqui dança muito Porque eu não conheço aqui né Aí vocês conhecem todo mundo Você diz assim Essa aqui dança Ela vai dar um show Quem é que dança aí? Quem é que dança aí? Ela? Vem cá meu amor Vem cá Corre, 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 corre Vem representar tua galera Ah gente Eu vou pegar daqui de baixo Clica mais tu Vem meu amor Vem cá Já tenho uma Preciso de mais uma Quem é que gente? Me aponta aí Me aponta aí Diz assim Essa aqui dança muito Vem meu amor Vem cá você Preciso de mais uma De mais uma De mais uma Eu quero uma fera Para fazer bonito É para fazer Não Preciso de meninas primeiro Ela dança muito? Vem meu amor Vem cá você Pronto Já tenho Agora eu quero eles Eu quero Você dança Ele dança? Ele dança? Dança? Vem Vem cá Coloca a camisa e vem Eu quero aqui Eu quero aqui Peraí 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 Ele dança muito? Vem você meu amor Vem Eita gente Já tenho as três Eu peguei um daqui Peguei um daqui Agora eu vou ter que pegar daqui Vem você Vem você Vem você meu amor Vem você Vem Ele veio todo a caráter Todo lindão Todo Se produziu todo Todo lindo Será que dá pra dançar ali gente? Será que eles dão conta de dançar ali? Melhor aqui né? Ali tá mais difícil dançar Tenho medo deles caírem ali Mas eles caírem É difícil Difícil Vamos lá Olá Não, peraí gente Peraí Aqui ninguém vai escolher música Porque senão aí Vou beneficiar uns E outros não Bora lá meninos Os nossos dançarinos aqui por favor Os nossos dançarinos aqui por favor Galera agora é com vocês tá? Quem manda são vocês Vocês vão me dizer Quem é o fera da noite Tá bom? É que eles iam dançar ali Mas ali é muito curtinho Não pode cair ali tá gente? Então vai ter que ser aqui mesmo Pois é Já escolhi É Só tenho direito a três Aí eu já escolhi Não tenho quatro dançarinos Só tenho três Vamos lá Se liga galera Bora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A UM A DOIS Ou A TRÊS A CIDADE NO BRASIL 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 Coisa linda Vem, vem! Já que cê não quer sair Como o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa E aí? Pensa assim antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo o fim da vida Eu quero me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou? Beija, maninha, vai! Já que você não quer sair como linda a história Então fala de quê? Que a culpa é nossa de se ter traído, de ser permitido, de ser ser um bosta Que a culpa é nossa de se ter traído, de ser permitido, de ser ser um bosta Já que você não quer sair como linda a história Então fala aí, vida, que a culpa é nossa Alô Chibu, alô Marcel, alô Bruninho Joga aí, vem! Pensa linda, vem, vem, vem! E aí, Vasco? Se você, talvez você tivesse todos os muitos fracos que confiar de mim Deu uma santa coisa no passado, mas não tinha do meu lado Uma mulher assim, vai! Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Alô, camarote, diz! Se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra Alô, meu camarote, vai! Um olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se você, talvez você tivesse todos os muitos fracos que confiar de mim Eu fiz santa coisa no passado, mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Você vasculha Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta E aí? Se eu tivesse que ter outra Uma seria você e a outra Uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua, mãe Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca E a mãozinha em cima Pra gente ver a energia de vocês Vem, São Joaquim Coisa linda Que noite incrível Vem! Senhora filhão Pra falar de amor Quem tá solteiro Dá um grito aí Então vamos cantar Do fundo do coração, vai! Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho o mel Que acalma Meu desejo lindo Que me leva Até o céu E surreal E bom demais Pera que tornar Alô, São Joaquim do Monte Quero ouvir vocês Canta aí, vem! A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Você já tem alguém Eu quero ouvir só vocês Só vocês, vai! A gente faz amor Você já tem alguém A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo, de novo Vamos fazer esse sucesso aqui Todo mundo conhece, vai! Vamos recordar Que recordar e viver Lá, curte a guitarra João, é que molhou meu coração Só que não quer perder de você Essa é a minha prefeita Com essa Vem do céu E hoje Meu bem, eu irei Vem do céu E hoje Meu bem Alô, São Joaquim Quero ouvir vocês, vai! Ai, 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 ai Esse amor Ai, 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 ai Esse amor, esse amor, esse amor não vai por fim Oh, paixão! Vem na curte, abre a guitarra, meu filhão Essa aqui é de partir o coração E a mãozinha em cima, vai! Essa aqui é esquecida Vamos cantar comigo, vai! Como é mais essa? Você pode provar filhoso e beijo Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Vai chamar o meu te amei Você pode provar milhão e beijo Mas sei que você vai lembrar Tautinho Torres Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode Explode! Quero ver você, vocês! Isso aí, vai! Eu vou ficar Eu vou ficar com um verso triste de caixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Cadê o gritinho dos apaixonados aí? Rapaz, que música incrível Grandes clássicos nacionais E imortais, né? E é maravilhoso a gente poder Reviver Recordar Tudo isso Porque recordar Também é viver E viver é maravilhoso É incrível Mas, ó Quem quer mais sucessos aí? Sucesso não acabou, não Pra cima, menino Tem muito mais sucessos pra você Com o seu tamanho Que vem pra iluminar o dia Você chegou na minha vida Pra ficar É que você me faz a cor Contigo tudo é poema A vida inteira é tão pequena Pra te amar Todo mundo tem alguém Há alguém alguém Que causa frio em cada Meu pai sem ti Também É Se for um sonho Não quero enganar Meu prazer Sempre foi você Que faz de grande Quero te amar Por toda a vida É Se for um sonho Não quero enganar Meu prazer Sempre foi você Que faz de grande Quero te amar Por toda a vida Ah, por toda a vida Ah, por toda a vida Que faz de grande Canete Beijo, viva Aqui você me traz a cor Contigo tudo é poema A vida inteira é tão pequena A vida inteira é tão pequena Pra te amar Por toda a vida Por toda a vida Se for um sonho Não quero enganar Meu prazer Sempre foi você Que faz de grande Quero te amar Por toda a vida Ah, 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 por toda a vida E o sol bateu no coração O toque encontra-se no meu E bota na mão na mão Demorou, demorou Vem dançar comigo amor Demorou, demorou Vem dançar comigo amor Demorou, demorou Vem dançar comigo amor Demorou, demorou E sai ali que eu sou Vem dançar comigo amor Venha levantar do estado E vamos Café Vem dançar comigo amor Demorou, demorou Foi, foi, foi Deixa a guitarra se ligar E o som bater no coração Tim, tim, tom O toque é bom pra se dançar Segura bem na boca da mão Tim, tim, tom Demorou, demorou Vem dançar com o meu amor Demorou, demorou Vem dançar com o meu amor Demorou, demorou Vem dançar com o meu amor Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Vem dançar com o meu amor Demorou, demorou Vem dançar com o meu amor Demorou, demorou Vem dançar com o meu amor Demorou, demorou Estacalipso 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 Se inscreva no canal 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 E aí